Olá, gente, tudo bem? Eu sou a chefe Thaís aqui do Irota Food. Tô trazendo aí pra vocês mais uma receita super bacana pra agregar aí o dia a dia de vocês. A gente tá hoje com o tema churrasco. Eu vou fazer uma salada pra ficar diferente aí o churrasco de vocês. A salada chama salada tropical e a ideia é trazer a refrescância desse tropical pro churrasco de vocês, certo? Então vamos lá. É uma salada super simples, tá? Então a gente vai usar repolho, abacaxi, maçã, uva passa, cebola roxa e salsinha. Pra misturar tudo isso, uma maionese, certo? É super simples, é tudo bem picadinho, mas aí fica a gosto de vocês, tá? A forma como picar. Aqui já tá tudo separadinho. O repolho tá aqui, eu vou colocar o abacaxi. Vocês vão ver que é super simples, super prático. E eu tenho certeza que o pessoal aí do churrasco vai adorar. Então aqui eu já coloquei o abacaxi no repolho. Vou misturar só um pouquinho pra não ficar... Tão difícil de finalizar. Maçã. Essa maçã ficou de molho no limão pra não escurecer, tá? Vocês podem ver. Vocês vão ver as quantidades aí nos comentários, tá? Como eu falei pra vocês, a maçã tá bem vermelhinha aqui, que ela ficou de molho no limão. Cebola roxa. A ideia é cebola roxa pra ficar coloridinho e eu gosto, porque ela é um pouquinho mais ardidinha, tá? Uma dica é deixar ela de molho um pouquinho na água gelada pra tirar essa parte mais ardida, mais forte, não ficar tão incômodo. E aí, se quiser usar cebola normal, aí fica do gosto de vocês, tá? Aqui é só misturar. Vou deixar a uva passa e a maionese por último. Vou tirar aqui. Pra quem costuma fazer a maionese tradicional aí de legumes em casa, eu tenho certeza que vai ficar bem diferente quando vocês servirem essa tropical. Que não deixa de ser um tipo de maionese, né? Como a gente tá colocando maionese na nossa composição. Eu adoro salada com fruta. Eu acho que fica super gostoso. Eu espero que vocês gostem, que vocês experimentem. Dá pra ir misturando aos pouquinhos. O que vai dar mais trabalho é picar, mas aí vai do gosto de cada um e misturar. Porque, como vocês podem ver, grau de dificuldade aí, zero. Pode chamar a criançada pra ajudar no churrasco, ou dá um repolho, uma faquinha sem esterra pra eles ajudarem aí. Vai ser super divertido. Misturar depois. O criançada adora misturar, né? Enquanto o pessoal vai fazendo o preparo aí das carnes, a salada fica prontinha rapidinho. A maionese vai do gosto de cada um, tá? Quem gosta mais com mais maionese, coloca mais. Mas eu gosto bastante, então eu vou colocar quase o pote todo aqui. Vai ficar um pouquinho do suco do limão que tava na maçã. Vai dar uma temperada. Pra quem quiser acrescentar azeite, sal, vai do gosto de vocês. Mas eu não coloquei pra ficar mais suave, tá? Então aqui, vou acrescentar a outra pasta já pra finalizar. E a salsinha, só que eu não vou colocar tudo, tá? Vou colocar na parte, o restante que a gente deixa pra colocar por cima. Vocês podem ver que ficou bem coloridinha, bem bonita. Eu vou pegar uma travessa que vai dar bastante destaque pra nossa salada aí na mesa. Vai chamar bastante atenção. Se quiser trocar algum ingrediente da preferência de vocês, fiquem à vontade. Ah, lembrando, toda segunda e toda sexta a gente tá ao vivo aí no Facebook. Toda quarta tem vídeo novo no canal do YouTube. Pra quem ainda não, ativou o sininho pra receber as notificações aí, por favor. assistem nossos vídeos, deixem sugestões que a gente recebe aí. E dentro do possível a gente vai fazendo o que vocês pedem, tá? Então é isso. Eu escolhi um bol de vidro pra ficar bem colorido na mesa, tá? Mas aí pode ser através do que vocês preferirem, tá? Como é uma salada diferente, a ideia é dar destaque pra ela aí na mesa, certo? Então aqui eu vou só despejar ela aqui. Como ela é bem colorida, não precisa de nada pra decorar nem nada. Eu gosto dela, eu gosto dela assim, mais bonitinha, não gosto muito arrumadinha, tá? Então aqui eu vou colocar só uma salsinha assim por cima pra finalizar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. E é isso.